e fala galerinha testado e aprovada passando aqui só para mostrar essa joia rara ao meu pessoal testado e aprovado olha que pio lindo acabamento perfeito lindo pio lindo o que pio show de bola de macuco revestido com alumínio a boca dele a lancada e o alumínio ela não vê não que é dentro o alumínio ele fica dentro e não é para tá vendo não e olha que beleza moço que pio top e olha esse outro eita pio bonito o detalhe que essa madeira ficou bicho com um detalhe danado cantinho aqui de pendurar o cordão você não perder dentro da mata galera todos os pios garantido garantido testado e aprovado por alandos pio olha esse remeão aqui na madeira do pau brasil daqui é o remeão vem o remeão enrocado show de bola pode botar nos macuco chamar o macuco para os pés é show de bola esse ano eu não vou não fazer observação de macuco é não tem como viajar por conta do coroca viro marco fé em deus o ano que vem essa pandemia passar melhorar as coisas quero viajar testar aqui eu fazer meus vídeos com chamando macuco é eu vi o pessoal manda vídeo pra mim mas eu mesmo quero fazer o vídeo aí dá tudo certo a galera vai ver que é testado e aprovado um abraço meus amigos show de bola pio de macuco só entrar em contato aí que dá tudo certo e aí e aí e aí e aí Obrigado.